Oi! Oi! Ela não vai responder para você. Não adianta você gritar. Ela não é um furby. A câmera agora está apontada para o lado. Pode ir, Sophie. Pode ir direto. Vou pegar o banco e eu vou pegar o banco. Você vai pegar o banco. Ela está pagando o banco diferente. Eu vou pegar o banco diferente. O banco diferente vai vir. Al, foi a pena. Bom, vamos lá.